Bom pessoal, é isso aí, acabou o ato lá na Paulista, e eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui pra vocês. Eu moro aqui, aqui é a linha verde do metrô, essa aqui é a linha Santos Imigrantes, eu moro aqui próximo lá ao Sacomã, então da minha casa até ali a Brigadeiro, o Trianon Masp, pra quem conhece aqui é muito perto. Então, vamos lá, algumas explicações aqui, primeiro os agradecimentos, eu queria fazer um agradecimento muito especial pra você, exatamente, você, eu encontrei quatro pessoas, tava vindo agora, aí uma moça me parou, o nome, isso, eu esqueci o nome dela, ela me parou e falou, professor Renato, me chamou pelo nome, falou, eu acompanho o seu canal, muito interessante, que legal, então, primeiramente eu quero agradecer a você. Aqui no metrô, ainda muitas pessoas, ó, eles devem estar indo lá pra Paulista, enfim, então olha só, tá? Então essa é a primeira questão, o primeiro agradecimento a você. O segundo agradecimento é, quero agradecer a todos, 300 mil inscritos no canal, nós batemos, e quero agradecer muito a todos vocês. A terceira questão é pra dizer o seguinte, o meu intuito nessa minha ida lá foi cobrir, tentar cobrir o evento. Pessoal, tava abarrotado gente, muita gente, muita gente, a gente não conseguia andar direito. Eu cheguei lá, peraí, pronto, o metrô passou. Eu cheguei lá, pessoal, por volta das 10h30 da manhã, certo? E o ato começou às 3h da tarde, certo? E muita gente, mas muita gente, é muito difícil, eu tô sozinho, tô com a minha mochila, meu tripé, um celular, não tenho equipe de apoio, eu tenho que fazer as capas, já lançar no mesmo dia, e foi até uma grata surpresa essa questão da live, viu? Achei muito interessante, essa foi uma das... fazia tempo que eu não fazia live. Então, assim, espero que tenha dado pra vocês acompanharem, quem não é aqui de São Paulo, né? Então, foi um teste, né, que na verdade eu fiz também nessa cobertura, né, entre muitas aspas, aqui desse evento, desse ato, aqui nesse domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. Outras coisas que eu ia falar. Eu fiz duas lives, tentei fazer a terceira live, não consegui, porque tava muita gente, muita gente usando o sinal. Eu nem vi, aliás, como ficou as duas lives. Muita gente reclamou na segunda da imagem estar ruim, do som estar ruim, enfim. Eu sei que a primeira live me deu um probleminha aqui de direito autoral, eu não sei porquê que deu esse problema de direito autoral, eu vou ter que ver isso depois. Mas deu bastante gente, eu acho que já deu uns 40 mil views essa primeira live. E isso, obviamente, pra um canal de 300 mil, é mais que 10%. Então, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Agradecer a todos também que ficaram na live, né, por mais que caía e, enfim, voltavam, eu sei que é ruim assistir uma live assim. Então, essa primeira parte do vídeo é de agradecimento a todos vocês, tá? Segunda parte do vídeo, pessoal, eu quero dizer o seguinte. Eu sei que tem muita gente que não é pró-Bolsonaro nem pró-Lula, certo? Eu sei que tem muita gente que tem bastante raiva dos dois, do Bolsonaro e do Lula. Então, o meu intuito, justamente, eu tô de camiseta preta, ó, camiseta preta, não tô de calça aqui, enfim, sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhum uniforme da questão, o meu intuito foi justamente de cobrir o evento. Muita gente vai me chamar de bolsonarista, o que eu não sou bolsonarista. Muita gente vai me chamar de esquerdista, que eu também não sou de esquerda, obviamente. Dá pra perceber, né, pelo conteúdo aqui dos vídeos. Se eu fosse me colocar, eu não gosto dessa questão de direita e esquerda. Na verdade, esses títulos, essas caracterizações, elas, às vezes, elas são errôneas, né, e podem confundir mais que ajudar, né? Eu sou uma pessoa... Deixa eu me definir aqui, então, pra vocês. Eu sou uma pessoa... Procuro ser uma pessoa de bem, trabalho, pago meus impostos, procuro não fazer mal a ninguém, procuro não ludibriar ou tentar prejudicar ninguém. Então, essa é a minha posição, certo? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar, que eu queria esclarecer aqui pra vocês acerca disso tudo que aconteceu. Perfeito? Vou tentar fazer mais isso, né, fazer mais live. Gostei demais do engajamento da primeira live. A segunda também deu muito bom, agradeço a todos vocês. E continuaremos a falar aqui do Brasil, de Israel. Hoje eu não fiz nenhum vídeo sobre Israel. Vou voltar amanhã pra fazer. Aliás, já tenho gravado. Rússia, China, Taiwan. Acontecimentos aí mundiais que a gente precisa ficar de olho, certo? Eu acho muito importante. Eu sou muito curioso de notícias, essas coisas, né? E eu gosto de ficar informado. Eu tenho certeza que vocês também gostam de ficarem informados. Tá bom? Então, deixa aqui o seu Ahavti. Deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. Vamos alcançar a marca de 320 mil inscritos. Tá quase chegando. Aliás, nós batemos a meta de 300 mil. Isso de ontem pra hoje. E agora a nova meta é 320 mil inscritos aqui no canal. Muita gente vê os vídeos e não é inscrito no canal. Você me ajuda. É de graça também. E apenas pra dizer que, mais uma vez, agradeço a todos vocês que se inscreveram. Vocês que não eram inscritos. E agradecer a todos que acompanham. Então, apenas pra mostrar pra vocês aqui, ó. Quem é da região Santos Imigrantes. Olha só. Esse aqui é o terminal. E eu vou agora pegar o meu, que já já vai chegar aqui desse lado, o sentido Sacomã. Olha só. Domingo, bem tranquilo por aqui. Né? Como... Como era de se esperar, né? Porque aqui é mais movimentado de dia de semana. Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Deixe aí o seu arravio. Deixe o seu gostei. Me ajuda demais. É de graça. Não dói. Se inscreva no canal. E vamos continuar acompanhando aí, como eu sempre digo, cenas dos próximos capítulos.